Fala meu amigo, tudo bem? Samuel aqui. Cara, esse é mais um vídeo para falar em que pé que tá a criação do aroma de café para as nossas barbas. Se você caiu de paraquedas aqui e não sabe do que eu tô falando, eu vou deixar um link aqui em cima e também na descrição, contando o começo dessa história. Agora, se você é um dos barbudos que tá super ansioso para a chegada do aroma de café, segue aqui que tem novidade. Cara, então, assim que eu acabei de gravar o vídeo anterior, eu peguei aquelas amostras dos aromas que finalmente tinham ficado prontos e mandei para a fábrica. O pessoal lá da fábrica, então, começou a aplicação desses aromas na base de alguns produtos, o shampoo, o balm e o óleo, para a gente ver como é que era a interação dele, porque a base de um produto também tem cheiro e a gente precisa saber exatamente qual é a intensidade do aroma que a gente vai usar, se a fixação vai ficar legal, se ele vai ter explosão, você vai sentir assim que você abre o frasco e esse é todo um processo que leva tempo. Toda sexta-feira eu abro para perguntas e respostas no Instagram da Sobrebarba, né? E não tem outra, cara, as primeiras perguntas são sempre quando é que sai o aroma de café. Paciência, tá em andamento e esse aqui é o segundo vídeo de uma série para contar todo esse passo a passo. Essa daqui é a amostra que chegou do aroma de café aplicado no óleo de barba. Tá quase lá, mas tem algumas coisas que ainda precisam ser ajustadas. Uma delas é a sensação na hora que você abre o frasco. O cheiro de café, apesar de ele estar aplicado aqui no óleo, ele é quase imperceptível na hora que eu abro a tampa. Eu só consegui sentir mesmo o aroma depois que eu pinguei algumas gotas na mão, esfreguei bastante, apliquei na barba e aí sim eu comecei a sentir aquele cheirinho. Ele tá sem explosão. Então esse é um dos ajustes que precisa ser feito. Uma coisa que eu ainda não sei é se esse ajuste vai ser na quantidade de óleos essenciais aplicados aqui no óleo de barba ou se o ajuste vai ter que ser feito direto no aroma. Uma outra amostra que chegou é a de shampoo. Cara, o shampoo de barba ele ficou legal, mas sabe aquele aroma que vem bem gostoso quando a espuma começa a ser formada? Ele ainda falta um ajustezinho. Esse aqui é o que eu acho que tá mais próximo da versão final, mas mesmo assim eu perdi esse ajuste. Agora essa daqui ó, é a amostra do baume de barba com a essência de café aplicada. E cara, esse vai precisar de um grande trabalho. O baume de barba ele tem algumas matérias-primas que tem um cheiro muito característico. Uma delas é o óleo de melaleuca, que é o que evita coceira e irritação. E também os extratos de algas marinhas e aloe vera. Quando essas matérias-primas se juntam com um aroma de café, o cheiro de café fica quase imperceptível. Então tem dois caminhos aqui que a gente pode trabalhar. Uma delas é criar uma outra formulação de baume, diferente do baume anterior, ou fazer um ajuste no aroma também. Esse daqui é o produto que eu acho que tá mais longe de estar 100%. Mas ninguém disse que ia ser fácil, né? Então ele voltou pra fábrica pra um retrabalho. O pessoal lá tá quebrando a cabeça pra fazer os melhores produtos pra barba com o aroma de café do jeito que foi pedido na pesquisa. E é isso, cara. Eu fiz esse vídeo aqui rapidinho, atendendo a muitos pedidos de barbudos que me perguntam isso toda semana, pra falar em que pé que tá a criação dessa nova linha. É um trabalho que pra ser bem feito, do jeito que merece ser feito, leva tempo mesmo. Então paciência. O próximo passo é o seguinte. A fábrica tá lá retrabalhando esses produtos, aplicação dos aromas. Se precisar, a gente volta pra casa de essências pra eles fazerem algum retrabalho também na essência. A gente faz uma nova aplicação nas bases dos produtos pra ver como que ficou. E aí sim, se ficou legal, a gente vai fazer algumas amostras pra vocês conhecerem. E aí fica ligado aqui no Instagram da Sobrebarba, porque sempre que surgem as amostras liberadas pros barbudos testarem, eu aviso! E nesse tempo, entre um vídeo e outro, se você quiser saber como é que tá, passo a passo, se tem alguma novidade, eu vou deixar um link aqui na descrição, que é do nosso fórum, que é da Comunidade Sobrebarba. Lá tem um tópico só pra falar da criação do aroma de café. Que tem uma coisa que, desde o início, a gente começou assim e até hoje é feito desse jeito, que é um trabalho em conjunto com quem vai usar. O lance não é criar produto e botar a venda e é isso daí. O lance é fazer uma comunidade, vocês ajudarem a criar também. Por isso, se você quiser saber sempre que tiver um vídeo novo aqui no canal, clica aqui no sininho pra ativar as notificações. E se você também não se inscreveu, clica aqui pra se inscrever. E eu te vejo no próximo. Até!